Choque de sofoque, está começando mais um vídeo É babado meu povo, ontem a Rai passou dos limites Ela deu em cima do marido da Mari e faltou pouco para levar umas catiparro na cara Só que hoje o Ítalo descobriu que ela tirou foto com o marido da Mari E o casaco dele ficou lá, será que realmente é dele? Ela disse O que você faria se estivesse no lugar da Mari? Gente do céu, é muito babado Confira o vídeo e assiste até o final E fique ligado no canal, hein? Deixe seu comentário Cheiro, viu? Mulher, até na hora de se despedir tudo É babadeira ela Ela não guarda do pé, parece que Mas espécie a dela, mulher Me dê um abraço Isso Tchau Tchau Menina, você está louca Pelo amor de Deus Gente, peraí Que brincadeira é essa? Já vai Tá bom Tá bom É isso, hein? Vai ficar careca Ficar careca? Ela vai ficar com... Ela só faz coleção de boy Pegou o seu, pegou do povo Não sossegou Não sossegou Ela não sossegou Ela não sossegou Ela foi o... Ela foi o... Sempre tem uma que mexe no calo Tem uma? Vai, mexe Não estou acreditando que Rai fez isso, não Mas será que é ele? Não, meu amor, é ele, viu? Como é a falsa? Tem um gasto de ontem É Não acredito, não Aí se ela tirou pra mim, fez o... Ela tirou pra mim, fez o... Ela tirou pra mim, fez o... Ela não deixou eu ver isso, não Safada, Deus Mulher, o que foi isso, hein? O que? O que? Sonsa, né? O WhatsApp postou com o menino Não vem dizer que é o de ontem E o casaco dele tá fazendo o quê? Eu vou até ver se lá em cima tá esse casaco Eu vou Então, não, é sério É sério? É sério Você tá achando isso bonito? Não, não, não Gente Eu tenho um casaco igual dele Eu tenho um casaco igual dele Olha aqui, todo mundo deu igual Eu tenho um casaco igual dele É sim É sim Esse aí é do menino de ontem É sim É do menino de ontem Não, tem do outro É, não Não tem do outro E ele não é ele na foto Nem é ele Como não, Rai? Tu, tu botou até a tatuagem Tu botou até a tatuagem, mulher Tá pensando no que você vai falar Eu quero uma boa desculpa, viu? Não acredito em mim Tudo eu Olha tua cara, Rai Tudo eu Eu vou Eu vou cozinhar, minha gente Eu vou cozinhar Daqui pra mais tarde Eu vou botar ela ali Ninguém fala mais comigo nessa casa Porque tudo é eu Tudo eu Ainda tá peitando, né, mulher? Tudo é Ainda quer dar certo a minha Nada que virou um estúdio de tatuagem Meu Deus O que é que vai sair aqui, hein? Vamos aprontar Não vamos esses dois dias? Vai aprontar Meu Deus Me estuda Uh-huh Escuta, quanto é CV7? CV7? 42 Onde foi? Acabou Tá com o calculador Foi? É 42 mesmo? Ah! Eu chutei! Olha aí, é não É? Claro que é Cê vê quanto? 9 vezes 9 37 81 É, realmente, é um chute Vamos lá, todo mundo assim Gente Gente Eu amo estudar Eu amo estudar Estudem Estudem Vamos ser o futuro desse país Vamos ser o futuro desse país Fale 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 Fale